Vídeo com interpretação em libras, língua brasileira de sinais. Intérprete, Carina Zonzini. Em comemoração ao mês das crianças, a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, em parceria com o programa São Paulo Carinhosa e por meio do Circuito São Paulo de Cultura, anunciou uma série de atrações voltadas para esse público já a partir do dia 4 de outubro. O destaque do sábado fica por conta do musical da porquinha cor-de-rosa Peppa Pig, às 10 horas da manhã, e da apresentação da banda Patufu e Giramundo, às 5 horas da tarde. Todos os espetáculos do palco principal e do tablado terão tradução para libras. O mesmo acontece nas atrações dos dias 11 e 12 de outubro, no Ibirapuera, e do dia 19 de outubro, no Parque do Tietê. Mais informações sobre a programação completa, acesse www.circuitospdecultura.prefeitura.sp.gov.br Este vídeo é uma produção da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura de São Paulo. Gravação, produção e edição de Benjamim Lobão. Narração, Léo Pereira. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.